É a hora de fábrica dos óculos por aqui e a gente começa com novidades. Gente, o Gustavo trouxe coisas maravilhosas para nós. E tudo marca bacana, não é Gustavo? E esse aqui qual é? Esse é o Armani. Chegou. Eu amei esse aqui também. Olhem que legal esse aqui, gente. Ele é tartaruga e tem as hastes verdes. Tamanho bom. Muito, muito bom. Esse aqui eu achei lindo, lindo. Lindo isso. Olha que arculoso maravilhoso. Uma estampa sensacional. Ele está chique, né? Combina com qualquer tipo de roupa. Olha que chique, gente. E do mesmo formato, um vermelhão. Lindo. É um vermelho bem fechado, não é? Para quem quer uma cor mais arrojada e não quer tão vibrante, não é? Olhem que lindo. E tem para aqueles que querem ousar. E assim, gente, fica a dica. O vermelho é a cor da vez. Olha aí. Para quem quer ousar. Maravilhosa. Chegou uma cor caramelo, que eu achei lindo. Deixa eu ver aqui. Ele não é nem muito redondo, nem muito quadrado. Sim, ele... Ele é no ponto. Lindo. No ponto certo. É como a gente gosta de óculos, né? Olha esse modelinho aí. Esse aqui, gente, esse aqui é um modelo que tem que ter agora, ó. Casualmente, igual o teu. É uma grande, assim, aposta, esse modelo mais retrô, que vem lá dos anos 70, não é? Tanto em óculos solar, quanto em óculos de grau. Eu acho lindo. Esse aqui já, ele é feito a laser de fosco aqui e aqui brilha. Olha, gente. Ele é fosco em cima e embaixo ele brilha. Muito bonito. É, e o óculos não adianta. Ele é um acessório que tem que fazer parte do nosso estilo. Ele tem também que dá aquela atualizada, não é, na nossa produção. Isso aí. Uma linha mais jovial, né, assim. Ó, um que eu gosto muito é esse aqui também. Esportinho, eu pensei a gente falando. Bem bonito. Ó. Redondinho, como sempre. Levíssimo. Levíssimo. Esse aqui, que interessante, não é? Ele tem um nude com azul marinho, não é? Esportinho. Olha aqui. Muito legal, assim. Ai, como faz a diferença, né? A gente tinha que ter uma bandeja dessa em casa. Vai, todo dia. Mas lá na fábrica dos óculos é possível a gente ter a bandeja. Claro. Em dez pagamentos, gente. Dá pra gente fazer uma coleção, não é? Faz a festa, na verdade. Faz a festa. Sempre tem alguma condição especial pra lentes, não é? É só conversar com o Gustavo, com o Matheus, que eles dão um jeitinho de realizar o nosso sonho, né? Sai de lá sem óculos. Nunca, né? A fábrica dos óculos nunca. Primeiro, porque a fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas. Segundo, porque a fábrica dos óculos tem os melhores preços e as melhores condições. Melhores condições. E terceiro, porque a fábrica dos óculos sempre tem aquele óculos que vai caber no seu bolso. Então, vocês pensam tudo, né? Fábrica dos óculos fica na Berlim de Encontro com a Nova Iorque. É uma quadra da Benjamin Constant. Mas se você não puder ir até a fábrica dos óculos e tiver com a sua receita em mãos, é só chamar a fábrica dos óculos domiciliar que ela vai até você. Isso aí.